Mas aí, como é que você sabe que funciona e esse funciona? Porque te faz rir? Ou porque... Como é que você sabe que isso é legal? É verdade. Ai, que bizarro, meu Deus do céu. É uma queimação que dá? Não sei, vocês têm isso. É instinto, né? É. A hora que você escreve o negócio, você fala Hum, tem que ser isso. Às vezes, eu nem acho, tipo assim, nem sei dizer se vai ser bom, porque eu sou autodepreciativa. Então, eu falo assim, ah, nem é tão bom, mas aquilo me queima. Eu falo, ah, eu tenho que fazer isso porque me queimou. Não sei. Demais. Isso trabalha em várias boas diferentes também, né? É. Tem gente que ama, tem gente que acha o máximo e tem gente que fala assim, ai, todas as suas voas são igual. Dá um registro aí de uma maneira. Eu tô até com dó do microfone, porque minha voz é muito forte, né? Então, deixa eu só tirar uns. Ai, meu Deus. Cada um tem uma frase que tem a ruiva, por exemplo, que ela é a cliente péssima. Ela é uma cliente ruim. Ela fala, escuta! Ela é meio cariosa. tem a Juliana, por exemplo, que ela é a romântica, ela tá sempre chorando. Mas qual é, rapidinho, essa da Carioca, qual é a característica dela? O que você falou, ela é má cliente, é isso? Ela é má cliente e ela é muito bocuda. Tipo assim, ela não tem filtro, ela quer te falar um negócio, ela fala na tua cara. Então, é aquela, tipo aquela Karen americana, né? Já viu essa Karen? Sim, sim, mas ela não é desagradável, assim. Não é esse protótipo meio racista, meio desagradável. Não, ela não é. A ruiva, ela tem um secto de seguidores, de discípulos que adoram ela, porque às vezes ela fala, ela é grosserona, mas ela, muitas vezes ela tá certa, tipo, ela tá só exigindo o direito dela mesmo. Mas muitas vezes ela tá errada. E a escolha dela ser carioca foi... Não, ela não é carioca. Só surgiu carioca. É, só que o jeito dela... Na verdade, foram os seguidores que me avisaram. Nossa, ela é made in Rio, essa... É, mas, olha, isso não tá errada, não. Muito. Sabe que ele é carioca. Eu sei. Eu sou meio carioca. É, Bahia, né? Bahia, Portugal. Eu nasci em Portugal. Numa ilha em Portugal. Aí fui pra Bahia e depois... Tudo isso no jatinho particular da família dele. E aí, depois, Rio. Rio. Foi onde eu morei a maior parte do tempo. Depois, Berlim. Depois, São Paulo. Não, isso foi antes. Ah, é? Morei, é. Morei antes. Rugares sofridos, pessoal. É, é. Que dó. É, mas, pai, como foi? A gente tava falando do negócio. Ah, aí tem a chorona, por exemplo, que ela tá sempre chorando e tentando arranjar um namorado direito. Aí ela fala, É tudo culpa sua, Johnny! E ela tá sempre... Chorada. Tem o Pablito, que ele fala portunhol. Ele é o chefe, o diretor mundial da Sara. Eu tô com vergonha de fazer isso. Ah, que é isso? Tá ótimo, pô. Tô gostando, cara. E o pessoal tá aqui pra isso, pra conhecer. É, são várias vozes legais. Iguais, mas legais. Tô brincando. É brincadeira. Tem a chefe, por exemplo. A chefe, ela fala bem mais devagar. Ela é bem mais malvada. Então, ela fala... Oi, novata. Ela tem um negócio mais... Não é lê, é maneiro, hein? É. Tem o cara que fala portunhol, que ele fala... Charles! É mais... A voz dele é mais, assim, um tiro. E tem, tem... E qual é a... Você pensa em trabalhar com dublagem, assim? É. Fazer vozes? Ah, até pensa aí. Se alguém quiser me contratar. Você tá fazendo algumas animações aí, né, Bentual? Por isso que eu queria escutar as vozes, na verdade. Se alguém quiser me contratar... Mas você não vai atrás de nada. Ela vai pra ela, né? Ah, gente, é assim... Entendi. Mas você não é... Entendi. Cara, eu não tenho nem confiança pra isso, de verdade. Eu não tenho... Ah, besteira, pô. Sério, eu não tenho essa moral, assim... Não. Ai, para. Você já... Você já tá trabalhando... Não, mas... Ele fica, ele fica, assim, tia, cara. É bonitinho. Você tá trabalhando com o negócio, pô. Como é que você não tem? Você já tá trabalhando. Você só não tá trabalhando em alguns meios. Você queria trabalhar, mas você já tá trabalhando alguma coisa. É difícil você falar pra pessoa perguntar. Ah, você trabalha com o quê? Eu tô indo procurar apartamento, né? Aí o corretor, a primeira coisa que ele quer saber é com o que você trabalha, né? Óbvio. Eu falo, ah, ela trabalha com a internet. Tipo, você fica sem graça. Porque parece que é uma coisa que não te dá validação, né? É diferente disso, que nem... Você diz, eu fui numa festa, encontrei um rapaz e falei, ah, o que você faz, tá? Ele falou, ah, eu tô numa série da Netflix. Porra, né? Tipo... Pô, a pior é podcast. O que você faz? Podcast. Não, no ano novo que teve agora, né? Foi meio foda, porque eu tinha acabado de sair do The Noite e daí eu tava só com podcast. Aí o pessoal perguntava, eu falava, ah, o que é podcast aí? Tô com podcast, né? Ah, tá, podcast, né? Aí quando você vai no médico e tem que preencher um cadastro, ela pergunta a sua profissão, você fala o quê? É, eu ponho ator. Agora eu já tô. Ah, essa tem DRT, foi mal aí. Eu sou roteirista, lembra? E agora eu tô trabalhando de novo com roteiro, então eu não preciso colocar podcaster, né? É, eu não sei pra que o cara quer saber a sua profissão. Exatamente, eu sempre quis saber pra que eu tenho que colocar a minha profissão lá. Já não tô pagando o negócio? É, vai tomando que eu não tenho profissão nenhuma, não. Qual é a diferença no diagnóstico que vai fazer a sua profissão, cara? Ah, só se for ortopedista. Tipo, ah, eu... Acho que é só pra ter uma informação ali, né? Talvez se o cara for prostituto, né? Não sei lá, mexer, faça alguma diferença, né? Ah, mas é só pra alguns médicos, pra outros não, né? Tipo, você vai no oftalmologista, pra que ele quer saber se você é... É só pra entender quem você tá vendendo também. Mas assim, pra pedir, pra... Quando você vai alugar, não tem nada a ver mesmo. Se você fala, porra, eu tenho dinheiro pra pagar, foda-se. Sim. Fica aí, mudo o que você faz. Verdade, verdade. Você comprova a sua renda. Então, mas... É, mas é... E que vem meus personagens. Tem um vídeo lá meu da corretora que é tipo, meu... Às vezes não... Você já tinha morado em São Paulo antes ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. E você veio morar em São Paulo por conta da internet? É, porque eu não aguento mais vir toda semana. E você tem que vir toda semana? Sim. Não, porque você grava na sua casa. É, eu gravo em casa, mas é que sempre tem uma festa de não sei o quê. Tem os podcasts, assim. Muito prestigiados, que eu tenho que vir. Tem... Às vezes eu tenho que fazer uma presença num negócio. Só pra tirar onda, então. Não, não é só pra tirar onda. Não, às vezes é. Eu tô brincando, mas é trabalho também, né? E toda a família mudou pra cá. Ah, toda a família, três pessoas. Mas faz quanto tempo? Não, não mudamos ainda. Hoje eu passei o dia na rua tentando achar um apartamento nessa cidade. Ah, tá. Difícil, né? Você gosta daqui? Não sei ainda. Mas assim... Não, mas a sua visão externa, né? Ah, é legal. É massa. Gosto. Mas até agora eu só vi festas e coisas legais, né? Não vi o dia a dia, então. E quais são as principais diferenças que você nota de Arasatuba? Tudo. É? Tudo, né? Lá nunca você fica parado no trânsito. Asfalto, né, também? Asfalto. Ah, tudo, né? O tamanho, a quantidade de gente. Sol. Tem mais sol lá? Pô, lá é um calor. Lá eu acho que só perde pra Cuiabá. Nossa, que horrível. Lá, na minha casa, tem ar-condicionado na cozinha. O nível do calor. É. É muito quente. É, eu vou te falar que é uma adaptação, viu? É. Morar aqui em São Paulo, acho que tudo bem. Não sei, do Rio pra cá foi foda. Mas depois que eu me adaptei, eu preferi ficar aqui. Apesar de eu achar que aqui é super depressivo. Você fica mais depressivo aqui. É. A partir daqui, eu preciso... Eu me fudei a minha cabeça quando eu comecei a morar aqui. Desculpa te falar isso aí. A partir de que eu comecei a morar aqui, a minha cabeça. A gente, ele com o celular na boca falando, não fala isso pra ela, pelo amor de Deus. Tem um monte de festa que eu tenho que levar a ela, eu não aguento mais. Cuidado, a minha cabeça ficou estragada morando aqui. Ainda mais se você começar por algum motivo a ganhar muito dinheiro. Toma cuidado, hein. Foi o que aconteceu com você. Cuidado. Vou te falar, aí... Ela tá com 35 anos, cara. O problema é você ficar muito rico com 20 e poucos, cara. Sim, eu penso nisso também, sabia? É, mas eu acho... Porque agora eu olho as coisas, tipo... Tipo, né? Tudo você já olha com o pé atrás, porque você já deu umas cabeçadas, né? É verdade. Tem razão. Isso. A pior merda, talvez, seja você fazer sucesso muito cedo. Muito cedo. Sabia? E aí... Tipo você, né? É. E aí eu me fudi mentalmente falando, entendeu? Mas eu já tô melhor. Bem melhor. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Eu?